Salve galera do Clássico Planet, dará com mais vídeo aqui para o canal de Lost. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Acabei de fazer a evolução aqui do aparelho de rádio, beleza? E liberou novas missões aqui do modo história, beleza? Agora está pedindo aí para a gente discutir com o Eric e a Claire na Cidade da Salvação, mano. Aproveitar aqui, deixa eu alimentar aqui a montaria, né? Deixa eu colocar aqui. E galera, você está chegando no canal através deste vídeo aí, gravei uma série aqui, tá? Do zero, está tudo na playlist aí para você poder acompanhar, beleza? O clã aqui também está precisando de você. Opa, parece que tem alguém aqui sendo invadido, deixa eu ver aqui. Beleza, tem alguém invadindo aqui, tá, galera? Mas parece que... Que só está vindo para pegar pontos mesmo, né? Vou ficar aqui, acho que ele só vai pegar pontos mesmo. Deixa eu mandar um salve aqui para ele, ó. Acho que já está pegando os pontinhos aí dele. Vou mandar aqui, ó. Então é isso mesmo, tá, galera? Parece que ele só está aí só pegando os pontos mesmo. Espero que ele tenha pego só os pontos, né? Eu acho que ele já pegou, beleza? E vamos continuar aqui a nossa missão do modo história, tá? Eu ia mandar o link do nome do canal e eu fazendo propaganda da invasão. Mas se você estiver assistindo aí, quem estava invadindo ali, deixa aí nos comentários aí, beleza? Ah, galera, eu sou assim, mano. Se não for levar nada, não tem problema em pegar os pontinhos, não. Eu deixo até pegar os pontos quando vem na base também, tá? Agora vamos lá discutir. Eles estão aqui na frente. Já tinha visto eles aqui, ó. Cara, dá um certo lag aqui, né, mano? Quando tem muito player. Aqui, ó. Aqui eles estão, beleza? O que houve? Boas e más notícias. Qual você quer primeiro? A boa, então. Já faz muito tempo que eu não ouço nada de bom, tá? Acabei de receber um relatório informando o aeroporto. Apareceu do lado nas terras altas. Provavelmente graças a esta garotinha. Eu? Eu não sei. Será que não foi quando abrimos o portão? Deixa isso pra lá. E as más notícias, tá? A má notícia é que o lugar está de pernas pro ar. Nem sabemos se tem alguma coisa de útil por lá. Temos que verificar se mesmo o aeroporto relacionado à ação da Claire custe o que custar, tá? Então vá para a pista acidentada nas regiões da Terra Alta, tá? Já estava aqui a missão de perseguição, ó. Então já liberamos aqui uma área, itens novos. Beleza, mano. Perfeito. Agora praticamente aí a gente já liberou quase todos os mapas, né? Tem os laboratórios também. Bem legal aqui, hein? Então vamos lá conversar aqui com a Claire. Bem, parece que é isso. Aeroporto do que a Eric falou. Teleportar um aeroporto de outro lugar e eu, se for mesmo por minha causa, as pessoas no aeroporto, né? Aí, ó. Calma, garota. Não vamos nos preceptar. Ainda sabemos muito sobre o seu poder. O poder da Atlântida, certo? Pode ser cedo demais para se ocupar. Precisamos pelo menos descobrir o que aconteceu exatamente. Então vamos lá. Investiga a placa da pista. Verificar aqui. Esse sinal é uma estrada ou uma pista? Vamos ver aqui, outro carro. Ó, tem zumbis ali na frente, ó. Beleza. Veículos naufragados, cheios de marcas e colisões. Continua investigando. A zumbisada veio a gente, ó. A zumbisada veio a gente. Mutante do aeroporto. Aí, pronto. Já era, subiu. Vamos ver isso aqui. Acenda as luzes. Tá, então, elimina os monstros perto dos destroços do avião. Então vamos lá, ó. Tem esses aqui. São quatro certinhos. Giroflex. Beleza, só ficou essa daqui, ó. Caramba. Investiga o avião acidentado. Vamos lá. Ela tá aqui do lado aqui, ó. Caraca, no avião aqui. Glere, vem dar uma olhada, ó. Então vamos lá. Fala com ela. Cadê? Ela tá chegando aqui. Espera ela parar, tá? Aí, beleza. Essa não. São os destroços de um avião. Está despedaçado. Os destroços estão quase todos intactos. Com muitas poucas peças espalhadas. Ou seja, deve ter sido atingido perto do chão. Luzes de pouso, veículos de passageiros, destroços de aviões. É, de fato, um aeroporto. Parece que não tem ninguém aqui. Bem, pelo menos não vivo. Vamos mais adiante, então. Elimina os monstros perto da fonte de alimentação das luzes, ó. Caraca, esses aqui são bem estranhos, hein, ó. Ele tá segurando ali umas caixas de ferramenta. Beleza. Ligue a fonte. Tem outros lá na frente. E já vira a gente, ó. Já vira a gente. Caraca, mano. Eles viram a gente de longe, hein. Vamos lá. Aí, perfeito. Diga, Clare, que as luzes estão todas acesas, né. Vamos lá. Eu acendi todas as luzes da pista. Deve ser seguro aqui por hora. E aí, então, algum sobrevivente. Entendi. Tem alguma coisa acontecendo. Tome cuidado. Então, vamos lá. Passe pela zona de bombardeiro. Eita, nós. Aqui eu acho que eu não tenho uma faca de pele necessária, né. Liberamos ali... Olha lá, os pássaros. Vixe, mano. Eles veem a gente de longe, galera. Se liga. Eles são fortes, tá. Vai, vai pensando que não é forte, não. Olha, ele vai ver a gente de longe. Quer ver? Ó, perfeito. Vamos conversar aqui com a Clare. O que está acontecendo? Eu ouvi chamado. Siga em frente. Clare, olha lá. Eu senti um sono repentino, mas estou bem agora, tá. Então, vamos lá. O que aconteceu? Olha lá. Parece que tem um armazém adiante. Vamos dar uma olhada. Vou completar aqui, tá. Vamos seguir ela. Já tem mais zumbi aqui. Mutantes, né. Conversar com ela aqui de novo. Isso pode não ser só um aeroporto. Aeroporto de passageiros típicos. Não teria um depósito como este, ó. Você acha que essas coisas podem estar vindo de vários lugares em vez de só um? Sim, mas essa não é a nossa prioridade. Nossa prioridade é encontrar algo útil. E talvez alguns sobreviventes. Beleza? Tem mais mutantes ali na frente, ó. Esses aqui já são mais fortes, hein. Esses aqui já são mais fortes. Olha lá. Investiga a empilhadeira. Está aqui do lado mesmo, ó. Vamos lá. Agora a gente tem que ir para outra, beleza? Tem um zumbi lá na frente, se não me engano, né, ó. Já visto. Tem dois, ó. Tem dois. Beleza. A gente já faz eliminação deles aqui com sucesso. Olha lá. Subiu. Vamos investigar esse aqui agora. Tá, fale com a Claire. Cadê a Claire? Salve, Claire. Olha o boss ali, velho. Trocar ideia com a Claire aqui. Eu acho que nem enxergou a vida. Esse veículo parece ótimo. O que é? Não tenho certeza. Talvez algum tipo de trator de aeroporto. Não importa para que serve. Não tem mais como usar, tá? Investigue central do armazém. Olha o tanto de gente que tem aqui, hein. Quer dizer, mutantes. Eita, pega. O que é aquilo ali? Eu acho que é o boss do local, né, mano? Eu cheguei próximo ali, ó. Beleza. Vamos aqui. Pegar as coisas que tem dentro. Tá. Agora já tem materiais aqui novos, tá? Para a gente poder estar coletando. Isso é muito bom. Tem alguém lá do outro lado. Morangos. Agora tem morangos. Recebemos morangos. Ó, tem o Robert aqui agora, hein, mano. Outro... Outro NPC para a gente trocar uma ideia. Pancada. Vamos ver aqui. Meu Deus, você é a primeira pessoa viva que vejo desde o desastre. O que aconteceu, colega? Essas criaturas... Esses monstros, como você sobreviveu? Bem, na verdade, estamos lidando com eles há muito tempo. E me considero muito bom nisso. É, acho que você está falando a verdade. A julgar pela sua aparência, né? Falaremos sobre os detalhes mais tarde. Já que você é um especialista em lidar com esses monstros, né? Tem um encrenqueiro adiante dominando a sala de energia onde eu me refugiava antes. Certamente você não se importaria de me fazer um favor, né? Então vamos lá. É bom ver o que tem naquele baú ali, ó. Começar a vir farmar aqui também vai ser bem legal, tá? Vai que dar acampamento? Acho que é aquilo ali que os pessoal estão... Ah, recrutando acampamento. Oxe, negócio de acampamento, acampamento. Esse chat é tudo doido, mano. Então vamos lá. Ele vinil o monstro mutante. Provavelmente não é esse daqui, né? Muito fraco pra ser. Sério? Confirme as informações com o Robert. Agora ele está bem aqui na frente. A gente vai ter que eliminar esses dois de qualquer jeito, tá? Aí, perfeito. Já foi. Agora vamos trocar ideia aqui com ele aqui, ó. É, eu já cuidei disso. Maravilha. Obrigado, colega. Agora eu quero muito mesmo que você experimente. O quê? Não me leve a mal, colega. Quero que você experimente o nosso recém-desenvolvido nutriente número 6. Sou um sargento técnico de primeira classe, especializado em medicina auxiliar. Embora eu não saiba o que aconteceu, esse definitivamente não é o país onde eu vivia. A fumaça escure os monstros repentinos, junto com a sensação do perigo no ar. Tenho certeza de que isso não é um filme. Receio que tudo aqui tenha se transformado em monstros. Posso ser o único sobrevivente. Tenho um avental em frente à ponte de embarque. Se você quiser tentar a sorte e procurar um avião totalmente funcional, é lá que você deve procurar. Boa sorte. Então, beleza. Vamos encontrar com a Claire. Vamos pegar esse aqui primeiro, ó. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Duas matérias-primas aí a gente conseguiu, tá? Agora vamos seguir aqui adiante, ó. Também aqui na frente, do lado. A Claire aqui, ó. Então, um avião sobrevivente. Isso é bom. Sim, mas é provavelmente que ele não siga em frente. Mas nós precisamos. Vamos ver se algo sobrevivente é talvez encontrar um avião funcionando. Você continua pensando em ir pra casa, não é? Olha lá. Sim, eu quero, mas não só. Por falar nisso, nunca estive em um lugar outro fora da ilha, né? O da ilha vira uma cidade natal e a da Jane. Nós vamos um dia. Então, vamos lá. Cruze a ponte de embarque junto com a Claire. Ah, essa parte aqui, ó. Tinha um boss aqui. Não tinha, cara? Olha o boss lá, ó. Nossa, olha o boss lá embaixo. Se liga. Caraca, mano. Olha isso. Que isso, mano. Olha, solta os Bragnets ali. Deixa eu ficar muito perto. Não, né? Deixa eu usar aqui a cura. Sinistro mutante ali, hein? Vou falar pra vocês que o local aqui é bem legal, hein? Será que a gente vai ter que ir lá pra baixo, mano? Provavelmente aquele zumbi não estaria a tua. Beleza. Vamos seguir aqui. Eu estou com a sensação estranha. Este lugar deve ser muito perigoso. Para não ter perigo, tem muitos monstros aqui. Mas não tantos quanto enfrentamos antes. É difícil descrever, mas não é a mesma. Tudo bem. Eu confio no seu instinto. Vamos dar uma olhada rápida aqui. E se não acharmos nada, vamos voltar. Então, vamos lá. Os monstros, né? Provavelmente vai vir algum aqui bem pesado, né? Vou chamar todos aqui, ó. Caramba, é forte mesmo, hein, mano? Toma. Tem só mais um aqui pra gente fazer... Ah, era pra ter me agachado antes de atacar ele. Agora vamos lá. A gente vai ter que ir aqui pra frente, tá? Tá, cara? Mano, o mapa aqui é bem louco, hein? O mapa é bem louco. Eu quero que já libere o outro laboratório, mano. Mas aqui, ó. Acho que o outro laboratório tá ali, ó. Mas provavelmente vou ter que evoluir rádio, alguma coisa assim. Fica vendo. Beleza. Liguei no ônibus. Claire está curiosa sobre o ônibus. Vamos lá. Opa, fumaça aqui, cara. Ela vindo ali. Vamos trocar uma ideia com ela. Ela vai vir até aqui, ó. Você nunca viu o ônibus antes? Não, eu só ouvi a Jenny falando disso. Fiquei bastante curiosa, tá? Com a sensação de ver um de verdade. Pouco diferente do que eu esperava. Meio decepcionante. Eu acho que é porque a Jenny não está mais por perto. Tá, então vamos lá. Investiga a caixa de força. Ali tem uma... Olha lá, ó. Eita, nois. Começou a aparecer os lobos aqui, ó. Das terras altas. Brincadeixo, hein? Vamos investigar aqui o local. Aí, ó. Vai para a sala de reparos. Essa aqui, ó. Tá aqui do lado. Investiga a porta de frente do avião. Opa. Fazer logo a eliminação disso daqui pra não ficar mexendo o saco. Aí, perfeito, ó. Tá. Ah, investiga a janela agora. Vamos lá perto da janela. A Claire acho que tá aqui, né, ó. Bem, parece que nada. Só apareceu o lobo aqui mesmo, né, galera? Aí, já era. Agora vamos falar aqui com a Claire de novo. Encontrou algum sobrevivente? Ainda não. Bem, espero que tenha estado vazio desde o começo, né? Investiga o fosso agora. Tá, pega, mano. O negócio tá começando a ficar sinistro aqui, hein? Olha como é que tá aqui atrás, aqui, ó. Toma pancadations de você. Já vou mexer a vida? Eu tô sentindo que vai vir algum chefe aqui, mano. Algum boss. Bem pesado, hein? Olha lá, ó. Escuta sobre o fosso com a Claire. O negócio tá bem estranho ali, viu? Esse buraco é muito fundo. Parece que temos mais desses à frente. Sim, eles parecem muito bem ordenados para serem naturais. Seria algum resultado do portal? Não tenho certeza. Ou pode ser algum tipo de arma. De qualquer forma, não importa o que tenha sido. Vamos torcer para não toparmos com isso, né? Elimine os monstros. Agora são os dois aqui da frente, ó. Esses aqui são de boa, tá, galera? Finaliza esse outro aqui com o golpe do martelo. Agora vamos lá pegar o diário de manutenção do avião, né? Aqui na parte de cima. Rapaz, ele é rápido, hein? Não paralisou, não, velho. Toma. Aqui o desenho do avião, bacana, hein? Pegamos aqui, ó. Fale com a Claire. Rapaz, vou ter que voltar lá de novo. Ah, ela não podia vir até aqui, não. Ah, ela está lá na parte de cima. Dá para a gente subir por aqui, ó. Aí, já era. Uau, essa é a primeira vez que vejo um avião intacto. É enorme. Infelizmente, apesar de estar intacto, ele não pode voar por hora. Por que não? A Jane disse uma vez que os aviões precisam de um tipo de combustível para voar, assim como precisamos de água. Sim, certamente. Essa é uma das razões. Vamos procurar combustível, então. Vamos lá. Porque a minha arma aqui já está começando a quebrar, né, mano? Vamos seguir aqui, ó. Não vou nem dar atenção para esses mutantes, não. Opa. Elimine os monstros perto da ventilação. Que é esse daqui? Não. Aí, game over. Beleza, achamos o combustível. Já veio mais aqui, hein, galera. Caraca, por que ele está... Ele está correndo para cá. Não entendi. Fale com a Claire, tá. Vamos para lá, então. Ah, ele voltou só para o lugar dele. Entendi agora. Perfeito, vamos ver. Conseguimos o combustível. Mal posso esperar para voar pelo céu. Infelizmente, não era só o combustível que faltava. Oh, rapaz. A cidade da salvação. Acabei de verificar o registro de manutenção. E, rapaz, o personagem vai morrer ali, ó. O motor estava em más condições e muitas peças foram programadas para serem substituídas, ó. Espero que encontramos alguém que possa consertá-lo. No momento, isso é uma grande... Então, vamos voltar e procurar alguém para ajudar, né. Então, vamos lá. Está aí o... Incomodando aqui o personagem. Destruiu o drone. Dei raio congelante. Ele vai estar aqui na frente, aqui. Cadê lá? Mano, está muito quente aqui hoje, velho. Nossa. Ó, tem um boss ali, hein. Não, para falar a verdade, o boss é o drone, né. Tomara que minha arma aqui não... Ih, rapaz. Será que minha arma... Vamos lá. Tomara que minha arma não quebre, né. Olha o tamanho desse drone, velho. É, minha arma vai quebrar. Deixa eu consertar ela aqui logo, ó. Reparar. Já era. Instruímos o drone. Agora vamos falar aqui com a Claire. A Claire sempre no meio dos mutantes, né, velho. Eu vou te contar. Me ajuda aí, né. Aí, perfeito. Esses aqui já foram. Já era esse aqui também, ó. Eles são fortes, cara. Essa arma parece familiar. Isso não parece um drone militar comum. A UPM está envolvida nisso de novo. Não sei, mas o Eric disse que havia um laboratório abandonado nas proximidades. Vamos dar uma olhada. Então, usa o cartão de acesso para desbo... Ah, mano. Finalmente. Laboratório novo, cara. Aí, vai ser coisa boa demais, hein. Deixa eu ver aqui. Vou pegar essa outra caixa aqui, galera. Aí, perfeito. É, vamos por aqui. Vamos por aqui. Eu acho que qualquer canto que a gente for... Deixa eu ver onde que está esse laboratório. Bem, eu acho que ele não está por aqui, tá. Deixa eu vir por cima, então. Por cima eu sei que não tem... Mutante aqui, né. O Acleiro já está lá do outro lado, já. Cadê a entrada do laboratório? Uma rolezão, mano. Por aqui, velho. A gente passou, né, por ele. Então, ele vai estar lá da... Lá na frente, ó. É isso mesmo, é isso mesmo. Será que vai ter algum boss lá na frente? Deixa eu usar a cura aqui. Aí, beleza. Fechou. Falei, falei. O laboratório já está bem aqui nessa parte aqui, ó. Muito bom. Deixa eu ver se vai precisar de alguma coisa aqui. Eu acho que não, né. É só chegar lá e... E liberar o laboratório de boa. Aí, game over. Vamos pegar esse aqui, ó. O moranguinho. E ativar o painel. Sucesso, tá, galera? Então, entre no piso do laboratório. Então, olha aqui. As possíveis armas que a gente vai conseguir aqui nas primeiras invasões, tá? Aqui vai liberar o piso 2 do laboratório, galera. Quando a gente concluir o primeiro... Olha. As roupas vão só melhorando aqui, hein, cara. A gente vai conseguir já um armamento aqui bem pesado, hein. E o porão de level 3... Aqui são as armas básicas ainda, né. Se a gente parar pra analisar, tá bom? Galera, então vamos fazer o seguinte. Como o modo história aqui a gente já finalizou. O laboratório eu vou deixar pra gravar ele no separado, entendeu? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, tá, galera. O vídeo já tá com a duração bem longa aí. Então, no próximo vídeo eu faço a invasão aqui do laboratório. Então, se você tá chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marque nas notificações também pra você não perder aí o próximo conteúdo que vai ser a invasão aí do laboratório. Lambda. Sei lá como é que fala isso daí, né. Beleza? Deixa o likezão se você gostou do vídeo aí, porque é muito importante pro YouTube notificar. Um grande abraço e fui! Tchau, 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 tchau.